Esta é a principal falha do Movimento Libertário, autor Paulo Costa. O Movimento Libertário no Brasil ainda é relativamente recente. Apesar disso, há centenas de grupos e organizações pelo país demonstrando sua proeminência. Porém, há uma falha muito grande no movimento, que vai além das dificuldades de captação de recursos ou da formação ainda recente de suas lideranças, e, se queremos que as ideias da liberdade continuem a evoluir no país, é preciso enfrentar a comunicação, a propaganda e o marketing do movimento. Como a história da pata e da galinha explica o Movimento Libertário? Há uma anédota que explica bem o problema do Movimento Libertário, a história da pata e da galinha. Um dia, a pata resolveu vender seus ovos para competir com a galinha. Afinal, em teoria, ela já teria uma certa vantagem por oferecer produtos de melhor qualidade. Repare como seus ovos são superiores ao da galinha. Enormes, até três vezes maiores. Contém mais calorias. 129 cal por ovo contra apenas 78 cal dos ovos da galinha. Ricos em claras gelatinosas, bons para confecções de bolos e sobremesas, mais nutritivos e saborosos. Contudo, ao invés de anunciar seu produto e ressaltar sua superioridade, a pata ficou em silêncio. Ninguém compra os ovos dela porque a falta de uma boa divulgação faz com que os compradores não saibam das vantagens comparativas da pata. Assim, os potenciais clientes simplesmente não os conhecem e, portanto, não os compram. Já a galinha, após botar seus ovos, faz a melhor propaganda possível. Ela canta, carcareja, esperneia. Faz tanto barulho que todos ficam sabendo do seu feito. Sua comunicação é muito superior, apesar de possuir um produto em diversos aspectos inferior ao da pata. O resultado disso não se reflete apenas nas prateleiras dos supermercados lotadas de ovos de galinha e nenhum ovo de pata. Quem pensa preciso comprar ovos sem especificar quais são, dificilmente tem ovos de pata em mente. O fato dela botar ovos superiores, mas não fazer propaganda deles, faz com que perca todo o seu espaço para galinha. O que os libertários têm a aprender? A moral da história é a necessidade de, além de possuir um produto de qualidade, saber como vendê-lo. Se pararmos para pensar um pouco, o movimento libertário é cheio de patas. Hoje, os esforços dos libertários estão muito concentrados em pregar para convertidos, hostilizarem e caçoarem de indivíduos que acreditam em outras ideologias e em sua atuação. Acabam, muitas vezes, afastando ainda mais as pessoas das ideias de liberdade e da propriedade privada. Há diversos exemplos de indivíduos que já ouviram falar dos libertários, mas não conhecem suas ideias e nem sequer querem conhecer porque a impressão inicial foi negativa. E isso precisa mudar. Saber vender seu ovo é tão importante quanto produzir um ovo de qualidade. E é por isso que, apesar de desastrosas, as ideias de esquerda são tão populares e o capitalismo, apesar de ser a maior arma para a erradicação da pobreza, é tão odiado. Infelizmente, a preocupação com uma boa comunicação, com propaganda e com marketing foi deixada de lado no movimento libertário. Tão importante quanto boas ideias é saber disseminá-las da melhor forma possível para o maior número de pessoas possível. De nada adianta estar certo se você não souber explicar o porquê de estar certo e difundir essa certeza. Ideias são de suma importância. E, como disse Ludwig von Mises, apenas elas podem iluminar a escuridão. No entanto, ter pessoas qualificadas para disseminar essas ideias e colocá-las em prática é ainda mais importante. Ideias padecem se não encontrarem pessoas capazes de transmiti-las eficientemente, tal como o movimento libertário atualmente. A seguir, o artigo recomenda oito dicas de leituras para libertários se comunicarem melhor. Então, eu vou deixar o artigo no primeiro comentário fixado do YouTube. Aí, tu vai lá e confere as dicas de leitura. No mais, é isso. Obrigado por escutar até aqui. Claro, não se esqueça de apoiar o canal, porque eu preciso da sua ajuda para manter esse projeto aqui vivo. Então, é isso. Abraço. Tchau.